Olá, pessoal. O assunto de hoje, não podia deixar de ser, é Rogério Sely, o novo treinador do clube de regatas do Flamengo. Há uma discussão em torno da saída dele do Fortaleza para ir para o Flamengo. No Ceará, alguns torcedores do Fortaleza, que são muitos, devem estar muito chateados com o ex-goleiro do São Paulo e treinador vitorioso do Fortaleza. Mas eu acho que a pessoa tem que saber que é chegada a sua hora. E chegou a hora do Rogério Sely. Se ele quer ser realmente um treinador de ponta, um treinador profissional, seguir com a carreira vitoriosa até então, ele tinha que aceitar esse convite do Flamengo. Por mais que tenha declarado que iria cumprir o contrato com o Fortaleza até o ano que vem. Quem não quer assumir o time da maior torcida do Brasil, que está disputando em várias frentes importantes, que pode ser, de novo, campeão da Libertadores, pode disputar o título mundial, pode ser campeão da Copa do Brasil, etc, etc, etc. O Rogério tem uma carreira rápida no futebol, como treinador. Começou no São Paulo, de uma forma até o as precipitada como treinador da equipe principal. Foi um pouco arrogante, mas também foi maltratado pela diretoria do São Paulo, que agora vai se despedir. Talvez devia-se ter começado nas divisões de base, mas aceitou logo ser o treinador da equipe principal. Não foi bem, por vários motivos, mas ainda era um técnico em formação, um técnico cru. Depois foi para o Fortaleza, onde se deu muito bem. Fez a besteira de largar o Fortaleza para aceitar um convite do Cruzeiro. Não era a hora, ao contrário de agora. É a hora dele ter aceito o convite do Flamengo. Tem estrutura, tem dinheiro, tem elenco, tem a maior torcedora do Brasil e ele tem tudo para se dar bem. É uma prova de fogo. Sim, é uma prova de fogo para ele. Eu sempre me perguntei, é uma pergunta que eu faço há muito tempo, qual a hora do técnico mandar embora do técnico? Qual é a hora do clube mandar o seu técnico embora? Nas medas redondas que eu participava, sempre dizia. Eu fico sempre confuso. Qual é a hora do clube mandar o técnico embora? Agora, agora eu faço uma outra pergunta. Qual é a hora do técnico que está empregado no clube, largar esse clube e aceitar o convite para dirigir um time de maior expressão? Primeira resposta. Era a hora de mandar o Dome, o Domenech, embora sim. Qual o currículo que ele tinha para dirigir o Flamengo? Foi uma contratação precipitada. O fato de ter sido assistente do Guardiola não quer dizer tanta coisa assim. Faltava anos e anos de prática à beira do campo. Não preenchendo prancheta, computador e apitando treinos ao lado do glorioso Guardiola. Quebrou a cara. Quebrou a cara. Era um sujeito que parecia ser um bom sujeito, estudioso de futebol. Mas um time como o Flamengo não pode ter a defesa mais vazada no campeonato brasileiro. Só ganha ou só perde para o Goiás, que é o último colocado lá embaixo, que tem 30 gols sofridos. O Flamengo tem 29. O Flamengo tomou várias goleadas nesses últimos tempos. Então era a hora, sim, do Dome ser mandado embora, porque foi um fracasso. A comparação com o trabalho do Jorge Jesus deixou até de existir. Porque as goleadas foram se acumulando, que o pesou muito. Não foi a comparação com o Jorge Jesus. Foi a série de fracasso, principalmente, na defesa, na defensiva do São Paulo. Aliás, falando em técnico estrangeiro, nós estamos vivendo um momento... Semana passada eu falei dos técnicos estrangeiros. Que havia uma mania, uma onda de contratação de técnicos estrangeiros. Sejam lá quem for. Agora tem o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que tem nome também de um grande clarinetista da música popular brasileira. Qual o currículo do Abel Ferreira para dirigir um time da expressão do Palmeiras? Isso que é a mania. Foi técnico do Braga e estava no PAOC da Grécia. Está certo que ele tem dado entrevistas interessantes, tem mostrado um conhecimento bem legal do elenco palmeirense, do clube, etc. Mostra ser um sujeito sério. Mas será o bastante. Não sou um sujeito genófobo contra a contratação de estrangeiros. Mas há uma enorme preocupação, uma mania, uma moda de contratar estrangeiros que agora já está se esvaziando. Com a saída do Domi, com a saída do CUD, que larga a liderança no Campeonato Brasileiro para dirigir o Celta de Vigo, que está em 17º lugar no Campeonato Espanhol. Vejam vocês. Está certo que ele tem uma ligação afetiva com o Celta, porque jogou lá uma geração muito legal, que defendeu as cores do Celta de Vigo. Mas largar o time que é líder no Campeonato Brasileiro para dirigir o 17º time da Liga Espanhola? Ah, ele largou isso porque passa a ter mais visibilidade, é um trampolim para depois dirigir uma equipe maior. Mas eu acho muito estranho. Então, saindo de cena, o Domi, saindo de cena, o CUD, e vocês têm alguma dúvida que daqui a pouco o Sapinto vai sair de cena, mas a grande luz, a luz que está em cima agora, é sobre o Rogério Ceni. Eu não sou daqueles que o acusam de ter largado o Fortaleza ainda em contrato em vigor. Eu repito o que eu falei no início, é chegada a hora. Sei que ele vai ter muitos problemas, muitas dificuldades, mas é a hora de se afirmar definitivamente como um bom técnico de futebol. E essa preocupação não é o ex-jogador do São Paulo que vai encontrar um grupo, um grande de feras, de cobra criada, como disse o Júlio no outro dia lá na TV Globo. Ele tem muito mais história do futebol como jogador que todos aqueles jogadores do Flamengo que hoje estão lá. Então daqui desejo boa sorte para o Rogério Ceni, mas fica uma pergunta que foi feita pelo meu querido amigo Gil Luiz Mendes. Quando ele dirigia o Fortaleza, a imprensa tratava assim, o time de Rogério Ceni, o time dirigido por Rogério Ceni, Rogério Ceni ganhou o jogo, esqueciam de falar do Fortaleza e dos jogadores do Fortaleza. Será que agora vão chamar o Flamengo de time do Rogério Ceni? Fica a pergunta. Um abraço e até mais.